Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Desde épocas imemoriais, o perfume mexe com o nosso subconsciente. Atire a primeira pedra, aquele que nunca relembrou de um momento marcante, de uma pessoa ou situação especial, única e exclusiva ao reconhecer um perfume que sentiu naquela pessoa ou quando viveu uma situação que o marcou. Isso ocorre porque as fragrâncias são capazes de aguçar nossos sentidos e nos causar sensações inesperadas e memoráveis. Um perfume é capaz de nos fazer sentir poderosos, sensuais, agradáveis, glamurosos, apaixonados e muito mais. É um verdadeiro mar de sensações e sentimentos capazes de emergir de nós ao usar uma fragrância. Este é o poder do perfume. Durante meus mais de 15 anos de carreira no segmento da perfumaria, trabalhei com inúmeras marcas e produtos. São anos de vivência em um dos mercados mais importantes globalmente. Até o momento dessa publicação, o mercado brasileiro é o segundo maior do mundo em faturamento. Sou um apaixonado pelo universo dos perfumes e esta é a razão dessa publicação, compartilhar essa paixão com você, que assim como eu, também é um aficionado pela perfumaria. Para que essa obra fosse totalmente acessível, decidi criar uma versão em áudio, que fará com que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso ao universo mágico da perfumaria. Essa obra tem o intuito de explicar, de forma clara e condensada, um pouco desse grandioso universo que movimenta bilhões no mundo todo. Espero que após essa leitura, você passe a ver um frasco de perfume de uma maneira diferente, conhecendo mais de sua história e entendendo a magia que há naquele líquido que você aplica em sua pele. Aproveite bem as próximas páginas. Elas foram escritas com muito carinho e paixão. Aproveite o livro. Textos notórios 1. Somos todos movidos pelos nossos sentidos. O que podemos ver, tocar, ouvir, saborear e cheirar nos guia na construção do que entendemos por realidade? É através dos cinco sentidos que nos sentimos vivos. Um doce abraço, um sorriso cheio de alegria, uma música que traz paz ao coração, um sabor indulgente, um aroma envolvente. É a partir de estímulos sensoriais que fundamentamos percepções e que nos tornamos quem somos. De todos os estímulos sensoriais, o olfato é o sentido com maior poder de influência sobre nossas emoções, pois cria uma íntima conexão entre o que sentimos nos momentos que guardamos em nossa memória. O olfato é o sentido que nos imprime as mais poderosas lembranças. Por ser o primeiro sentido a se desenvolver por completo, é através do olfato que um recém-nascido encontra o seio da mãe. A ciência também comprova que um cheiro, aroma ou perfume é capaz de alterar o humor, melhorar o bem-estar e atrair outras pessoas. Mais do que qualquer outro país do mundo, o Brasil tem em suas raízes hábitos que confortam, seduzem e encantam o olfato. A herança da mistura dos hábitos diários de limpeza em águas puras dos índios, junto com a história de uma cultura portuguesa sempre aspirando e copiando os rituais franceses, cria uma cultura fortíssima, onde se mistura o entendimento de que higiene é saúde e de que saúde é beleza. Os hábitos diários de higiene, cuidado e beleza fazem dos brasileiros os maiores consumidores de perfumaria do mundo. Nascemos em berços perfumados com alfazema. Para aumentar a sensação de frescor durante o dia, nos banhamos com águas de colônia. Não saímos de casa sem antes nos perfumarmos para o dia. Fascinados por perfume, escolhemos aquele que melhor traduz nossa identidade ou humor. A perfumação faz parte do nosso dia a dia e tão pouco sabemos sobre ela. A importância da perfumaria no Brasil é ainda mais evidente quando mesmo em momentos de crise econômica, o brasileiro não dispensa o hábito de se perfumar diariamente. O perfume é um item essencial e aspiracional ao mesmo tempo. Sendo o item de consumo de 98% da população, a categoria é dominada por companhias brasileiras. Aqui, os perfumes nacionais não têm seu brilho ofuscado pelo mercado internacional. Adaptando-se ao gosto do consumidor com rapidez, as marcas ditam tendências e também se tornam referências de qualidade e inovação. A arte da perfumaria é um nicho entre tantas outras indústrias. No mundo, existem mais astronautas do que perfumistas. Assim como artistas plásticos que dão cores às telas ou estilistas que desenham os croquis que desfilam na passarela, os perfumistas são os artesãos dos perfumes que vestem a pele. O processo de criação de fragrâncias e toda a diversidade de ingredientes que as compõem trazem consigo uma interessante gama de curiosidades, termos e peculiaridades que ainda são comunicadas de forma muito técnica, dificultando o entendimento e sufocando o interesse até do mais entusiasta do tema. Desde sua história, passando por detalhes sobre o processo de desenvolvimento criativo, as curiosidades da indústria, essa leitura nos convida à intrigante descoberta da perfumaria de forma descomplicada e acessível. Jen Corazari, executiva Manny do Brasil. 2. Fazer parte do universo da perfumaria é um convite para mergulhar no mundo da arte, explorar culturas, decifrar códigos sociais, comportamentos e desejos. É relevar, de forma física, em acordes perfumados, toda a sensibilidade e exuberância dos sentimentos. Compor a perfumaria brasileira é encarar o desafio de criar fragrâncias que dialoguem com toda a diversidade desse imenso país com área continental. Além das peculiaridades regionais para o consumo de perfumes, é importante ressaltar que, de uma forma geral, as fragrâncias são importantes para a autoestima do brasileiro. Perfumar-se ao sair de casa e reaplicar o perfume ao longo do dia é um cuidado pessoal que reforça a confiança. Para algumas pessoas, o perfume é um símbolo de expressão da feminilidade, um ícone de glamour. Já para outras, ele marca a presença, eleva a autoestima e está associado à conquista e à atração. Entretanto, escolher uma fragrância para utilizar no dia a dia não é uma missão fácil. Aqui no Brasil, essa escolha é pautada por uma série de pré-requisitos psicológicos de extrema importância, uma vez que o perfume nos veste, evidencia nossa personalidade ou acentua uma característica que queremos ressaltar, como, por exemplo, poder, sensualidade, seriedade ou até mesmo inocência. O brasileiro não usa perfume. Ele veste um perfume para uma ocasião que muda, dependendo do período do dia, da estação do ano e do look escolhido. O fator climático também influencia muito o consumo de perfumes no Brasil. Fragrâncias leves e refrescantes em formato de body splash e águas de colônia ainda são preferidas para utilizar após o banho e prolongar a sensação de limpeza e frescor. Em algumas regiões, como no Nordeste, as águas ou colônias tendem a ser de uso familiar. As fragrâncias florais, amadeiradas e frescas figuram entre as principais preferências olfativas dos consumidores. Porém, as facetas para florais orientais e gourmand crescem e mostram oportunidades de inovação nesse mercado. O mesmo acontece com as fragrâncias amadeiradas, que caminham para propostas mais quentes, orientais, ambaradas e sensuais. Outro aspecto interessante é que os brasileiros costumam comprar perfumes para presentear pessoas queridas. Por isso, as datas comemorativas são tão importantes para as perfumarias e geralmente são quando observamos inovações que resultam em lançamentos de novos produtos e renovações de linhas com flankers. O brasileiro evoluiu na forma de consumir perfumes. A outrora comum fidelidade a uma única marca que vigorou durante anos é algo que já ficou no passado. Pesquisas recentes apontam que 42% dos consumidores possuem de dois a três frascos de perfume em casa. E quando focamos nas mulheres, esse consumo cresce por uma média de quatro a cinco frascos. O Brasil é certamente o país da oportunidade para a perfumaria. E por isso ainda temos muito a explorar e inovar nessa categoria. O consumidor é ávido por novidades e adere às novas marcas que comprovam qualidade e confiabilidade em seus produtos. Sem dúvidas, criar perfumes no Brasil é uma jornada emocionante, cheia de desafios e que ainda escreverá muitos capítulos no coração dos brasileiros. Natália Mendes, Diretora Executiva de Comunicação da Volmes Fragrances Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.